Oaken é um roguelike tático baseado em turnos, a floresta em Oaken está em perigo, uma corrupção sombria ameaça a terra, transformando os espíritos da floresta em versões vazias de si mesmos. Ao explorar a floresta, você deve reunir aliados e fortalecer seus feitiços e poderes, se quiser chegar ao final de sua jornada inteiro. Oaken tem uma ótima jogabilidade tática, e essa é uma das coisas que me surpreendi, porque geralmente não gosto muito de jogos de estratégia. Uma das melhores experiências do jogo para mim, é que o game nos dá poder de montar um plano para derrotar um inimigo que parecia imbatível, acrescentando as constantes melhorias nas opções do jogador pelas quais o gênero roguelike é conhecido, e a fusão dos dois parece um grande sucesso. Infelizmente, Oaken consegue utilizar ambos os aspectos de sua fórmula, e transforma em uma experiência de jogo completa e recompensadora. Quando o jogador sai pela primeira vez para explorar a grande árvore, ele tem seu personagem principal, um personagem de suporte secundário que é separado de seu baralho e um punhado de cartas representando suas outras unidades e feitiços. Juntamente com essas opções, há três habilidades permanentes que o jogador pode usar uma vez por turno, se desejar. Para usar suas habilidades e feitiços, ou implantar unidades no campo de batalha, o jogador deve gastar mana de sua reserva. O jogador começa cada jogo com três manas e recupera sua mana mais uma a cada turno, até que a reserva atinja um máximo de oito. Uma vez que as unidades estejam no campo carregado de hexágonos, elas podem se mover e atacar uma vez por turno nessa ordem. E como você move suas unidades é de grande importância, já que enfrentar é algo que você sempre precisa estar atento. Quando duas unidades lutam em Oakamp, se o ataque vier do arco frontal do defensor, o defensor recebe um ataque automático de volta. Mesmo que o ataque inicial mate o defensor, esse ataque ainda acontecerá. Portanto, estar atento ao enfrentamento do seu oponente, bem como ao seu, é de vital importância. Embora a maioria das missões durante uma batalha apresente o objetivo obrigatório de derrotar todos os seus inimigos, são os objetivos secundários que dão ao jogo uma grande variedade. Desde a limpeza de detritos até a proteção de unidades de inteligência artificial que são inocentes, ou a coleta de recursos valiosos. Como o nome indica, esses objetivos secundários não são necessários para progredir no jogo, mas as recompensas por completá-los às vezes são essenciais para fazer você progredir. Como em quase todos os jogos roguelikes, ooken recompensa seus jogadores após cada encontro com vários tipos diferentes de ativos para ajudá-los em sua jornada. Isso pode variar de novas unidades e feitiços para adicionar aos seus decks, bem como pontos que podem ser gastos para atualizar suas cartas e habilidades. Embora obter novas unidades com uma ampla variedade de habilidades tenha todas as vantagens óbvias, é na atualização de cartas que ooken força o jogador a pensar ainda mais. O que e quando atualizar as cartas é fundamental, pois o jogo lentamente desgasta as forças do jogador. O jogo geral é dividido em capítulos. Durante cada capítulo, sempre que uma unidade morre, ela volta com um ponto de fadiga. Para cada ponto de fadiga que uma unidade possui, sua saúde máxima é reduzida em 1. Se a fadiga levar a saúde de uma unidade a 0, ela ficará até o final do capítulo. Isso cria um equilíbrio interessante de quando despejar recursos nas unidades. Bombear uma unidade que já está sofrendo de alguma fadiga pode ser um desperdício de pontos a curto prazo. No entanto, aumentar sua saúde em 1 pode ser o suficiente para ajudá-lo a cruzar a linha de chegada. Para tornar a situação ainda mais complicada, cada unidade só pode ser atualizada um certo número de vezes. E cada slot de atualização é predeterminado sobre qual estatística será aprimorada. No entanto, o jogador pode encontrar wisps que adicionarão novas habilidades às unidades, que não contam para o limite de atualização. Todas essas escolhas, além de gerenciar seus feitiços e habilidades, tornam Oaken um jogo profundo e complexo para jogar. Embora sua complexidade seja sua maior força, também posso ver que é o que afasta muitas pessoas. Não tanto porque eles não conseguem entendê-lo, mas por causa do que ele faz pelo tempo de execução de cada jogo. A maioria dos roguelikes fazem bastante sucesso, como Hades e Slay the Spire. E eles têm uma jogabilidade parecida com a de Oaken. Embora isso não seja uma coisa ruim, os jogadores que procuram um roguelike que possam sentar, acabar rapidamente e ir embora podem achar que esse jogo é um pouco mais do que esperava. Normalmente, uma corrida, vitória ou derrota é concluída em menos de uma hora. Isso permite que os jogadores vejam as melhores graduais que fazem com frequência, além de não fazer com que uma perda pareça um revés épico, pois foram apenas 45 minutos de jogo. Os visuais de Oaken oferecem alguns designs bonitos, embora simples. Dispostas em cima da placa hexagonal, as unidades tridimensionais sempre pareciam legais e raramente eram difíceis de separar uma das outras. Mesmo quando os agrupamentos se formavam durante as grandes brigas, raramente tinham dificuldade em lembrar quem era quem ou conseguir clicar na peça correta. Oaken tem um visual muito lindo, uma trilha sonora maravilhosa e conseguiu me atrair, apesar de eu não gostar tanto de jogos desse estilo. Mas como eu digo, é muito raro. Curtiu o vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho